Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos entrando, vamos entrando... 2016! E esse é o programa Kalinka Organiza Minha Vida. Meu nome é Kalinka Carvalho, sou consultora em organização e eu tô aqui no Periscope toda quarta-feira, às 14h30, dando dicas de organização. Oi, tudo bom? Seja bem-vinda, Lu, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos recomeçar o ano. E hoje nós vamos falar de finanças. Boa tarde, vamos entrando, Maria, Cristina, vamos entrando, vamos entrando. Então, primeiro, queria dar um feliz 2016 pra você. Tudo bem? Olá! Tudo excelente? Tudo ótimo? Mas eu quero bastante coraçõezinhos, hein? Quero começar o ano cheio de coraçõezinhos. Hoje eu vim falar de finanças pra vocês, como organizar as finanças. Eu vou dar alguns passinhos aqui, mas primeiro eu quero pedir pra vocês compartilharem essa live. Pode chamar, se vocês acharem que tem alguém que queira ouvir mais sobre organização financeira, pode chamar todo mundo. Compartilha no Facebook, compartilha no Twitter. Se você também tá assistindo o replay, pode compartilhar. Tá? Tarde do México, que chique! Seja bem-vindo, ó! Calinco organiza a minha vida. Hoje a gente vai dar oito passos pra você organizar a sua vida financeira e começar 2016 com tudo. Afinal, mês de janeiro é aquele mês mais apertadinho, né? Tem IPTU, IPVA, material escolar, conta pra pagar, gastou muito no Natal, tudo isso, não é verdade? E aí, como é que a gente faz? Então, vamos começar o ano de bem com a vida, organizando, ver o que a gente tem, se a gente já tá no vermelho, se não, como é que a gente vai controlar isso pra não chegar no final do ano com aquela mesma coisa. Oi, Carol! Seja bem-vinda! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? 2016 começou, tudo bem? Então, como sempre, pra quem ainda é a primeira vez aqui no Periscope, eu fiz um mapa mental de como periscopar, então se você ainda não fez Periscope, é só você ir visitar. Ó, é só ir nesse endereço aqui, ó. Bit.ly Periscope Calinca, lá você baixa o mapa mental e o checklist de como periscopar, e você aprende a periscopar. Baixei ontem, que legal, Lu! Tudo ótimo! Feliz ano novo, Tati! Então, sejam bem-vindos, então se você ainda não fez o Periscope e quer fazer, é só ir lá do bit.ly barra Periscope Calinca, baixar o mapa mental de como periscopar, e o checklist e você já vai periscopar. Eu vi esse seu material, legal, quem quiser pode baixar. Vale a pena ver a reprise no YouTube, isso, tem vários. Todas as lives que eu fiz ano passado, em 2015, estão no meu canal do YouTube. Aliás, ontem eu fiz mil inscritos no canal do YouTube, estou muito feliz. Então, se você não viu nenhuma live do ano passado, ai, quem é essa tal de Calinca, do que ela fala? Dá um pulinho lá no YouTube ou entra calincacarvalho.com.br no meu blog que você vai ver várias dicas de organização. Então, vamos começar com o conteúdo, porque eu gosto que as minhas lives sejam rápidas, porque agora você pode adiantar e atrasar, então, não vou ficar enrolando, porque senão você passa para frente, perde conteúdo. Vamos lá, né? Então, vamos lá. Primeira dica para organizar a vida financeira. Mapear. O que é mapear, Calinca? É você entender como é que está a sua vida financeira. Tem gente que nem sabe como é que está a vida. Ai, eu não tenho dinheiro no final do mês, ai eu pago... Você precisa ter isso descrito, precisa ter isso organizadinho. Como é que você faz? Mapeamento. Quanto você recebe? Quanto você tem no banco? Se você divide a casa com a família? Como é que você faz? Quem é que paga tal conta? Descreva isso. Quais contas são da sua responsabilidade para pagar? O que você precisa pagar? Quanto você precisa para viver durante um mês inteiro? Qual o valor que você precisa? Muitas vezes a gente recebe menos do que a gente gasta. A gente gasta muito bem. Então, é preciso mapear. Fazer esse mapeamento. Como é que você faz esse mapeamento? Vamos lá. Começa com as contas básicas da casa. Começa depois com as contas de mercado. O que você paga? Se você tem algum curso, alguma faculdade. Você paga, por exemplo, se você trabalha com marketing digital, se você tem os gastos com sites, ferramentas, escreva tudo isso. Se você tem seus filhos, gasto com escola. Se você divide com a família, tudo isso precisa ser mapeado. É a base. Se você não souber quanto você recebe e quanto você gasta, você não consegue organizar a sua vida financeira. Pronto. Primeiro passo feito. Você mapeou, está tudo bonitinho lá, organizadinho. Legal. Agora, você vai escolher as ferramentas que você vai usar. O que são as ferramentas? O que você vai usar? Ah, você gosta de usar uma planilha de Excel? Ah, você gosta de usar uma planilha no papel? Ah, você usa um aplicativo de celular? Você tem que escolher. Fez tudo isso no dia 31? É excelente. É isso aí. Você tem que escolher as ferramentas. E as ferramentas são diferentes para cada pessoa. Às vezes, um aplicativo pode funcionar para o meu perfil, mas para o seu não funciona. Então, você tem que descobrir qual é a ferramenta que combina com você. Comecei a morar sozinho? Legal. Seja bem-vindo. E é importante você saber o que você gasta. Anotar tudo e você dessa dica salvou. Gastar volante é um absurdo. Exatamente. Se você começa a ver que, às vezes, você está gastando com uma coisa que nem precisava, você começa a ver. Às vezes, você gasta com um chicletinho aqui, um cafezinho ali, outro ali. E quando você vai ver, você gastou um absurdo em coisas supérfluas, quando, na verdade, você tem que se controlar. E como a gente fala aí, Brasil está em crise, mas a gente não precisa entrar nessa crise. Então, vamos fortalecer, vamos nos organizar para a gente poder ter o dinheirinho no final do mês e pagar todas as contas em dia. Então, você fez um mapeamento, você escolheu as ferramentas. Você pode escolher uma calculadora, uns aplicativos. Existem várias coisas que você pode usar. Ferramentas. Ah, eu quero uma planilha de Excel. Ou eu uso também, tem softwares na internet que você consegue controlar, que é marcar o que você gasta. Então, você escolhe a ferramenta para você acompanhar, para você monitorar tudo o que está acontecendo. Terceira dica. Economia. Ah, economia. Economia é chato, não é? Economizar é importante. Por quê? Porque quando você precisa chegar... Você usa a planilha, cabe, segue. Legal, muito legal. Então, o que é importante você fazer na economia? Você saber que você quer guardar o dinheiro para que você possa usar em uma coisa, em um sonho seu. Então, é importante você pensar no que você quer, no que você deseja. E tentar, ao menos, não gastar tudo o que você ganha fazendo as coisas. Tentar guardar sempre um pouquinho, economizar. Quando a gente está no vermelho, é muito difícil fazer economia. Mas, depois que você começa a se organizar e ver realmente onde você não precisa mais gastar, Guia de Bolsa é um app super legal, com certeza. Em breve, eu vou fazer um post lá no blog com vários apps para organização financeira, que vai ser bem legal. Então, é importante você fazer economia para que você possa guardar o dinheiro para realizar seus sonhos. Senão, você fica naquele... Ah, eu não consigo nunca realizar, eu não consigo fazer. Mas por quê? Você fica gastando com o que não precisa e acaba não realizando seus sonhos. Então, vamos lá, gente. Mais coraçõezinhos. Só estou vendo o coraçãozinho verde, aliás, quero o coraçãozinho de todas as cores aí, hein, gente? Então, vamos lá. Agora, a gente já fez o mapeamento, já escolheu a ferramenta, descobriu como é que a gente vai fazer a nossa economia, está na hora da automatização. O que é automatização? Às vezes, a gente esquece de pagar uma conta e acaba pagando multa. Aí, a gente esquece de pagar o cartão, aí ficam os créditos, os juros maiores. Então, é assim, tudo que for possível, a gente automatizar, deixar eletrônico, organizar. Ah, tal dia eu vou pagar todos os pagamentos de contas online. Então, você entra na internet, paga todas as contas online e fica tudo certinho. Decida um dia, automatize o que você pode automatizar, débito automático, mas cuidado na automatização. Só automatize se você tiver dinheiro em conta. Não adianta você automatizar e não ter dinheiro para pagar a conta. Então, a automatização é uma coisa que a tecnologia nos permite para que as coisas fiquem mais fáceis. A gente não precisa ficar se preocupando, ah, eu tenho que pagar aquilo, aquilo. Então, quanto mais você puder colocar em débito automático, que vai funcionar, você não vai precisar se preocupar, ou pagamento. Automatize, deixe as coisas mais automáticas e mais fáceis. Defina um dia para o pagamento de contas online, você vai entrar aqui em dia e vai pagar todas as contas. Uma vez, você entrou na internet e pagou todas as contas, não entra uma hora, depois saiu. Ah, tem que pagar outra conta. Vai lá. Não, decida o dia, verifique as datas de vencimento corretamente e automatize. E aí, depois vem assim, a quinta dica. O que é a quinta dica? São os auxiliares. Às vezes a gente vê que a gente está com dificuldade de organizar tudo isso. E aí, a gente precisa de gente para ajudar. O que pode ser um auxiliar? Pode ser o seu gerente de banco, ele pode te ajudar a resolver como é que você vai fazer um financiamento, como é que você vai pedir um empréstimo, como é que você vai pagar as contas. Ou se você vai fazer um investimento, ele pode te ajudar. Um coach financeiro pode ser um auxiliar para que você consiga ganhar um pouco a mais, investir um dinheiro que você tinha economizado, como é que pode solucionar isso. Um contador, para poder organizar suas contas, você não consegue? Pode chamar um contador. Se você não consegue fazer, você pode chamar ajuda. Isso não é pecado, gente. Pode pedir ajuda. Então, os auxiliares também são importantes na nossa organização financeira. Se você também está com aquela papelada toda bagunçada, chama uma personal organizer para organizar tudo e deixar todos os documentos em ordem. Olá, tudo bom, Kátia? Seja bem-vinda. Gerente de banco para investimentos é a pior dica. Então, dependendo do que você está querendo fazer, o gerente é a pessoa recomendável para poder te indicar. Não interessa se ele vai ver alguma coisa ou não. É importante você sempre estar amigavelmente com o seu gerente, porque é ele que controla e te ajuda no seu financeiramento. Você pode contar um conto financeiro ou fazer um investimento. A dica do Gilmar é que não chame um gerente de banco para investimentos. Então, chame um conto financeiro ou algum investidor que possa te ajudar. Aí, depois, nós vamos para a sexta dica, que é o investimento. Se você tem dinheiro, está sobrando, que tal investir? E aí, você tem que chamar uma pessoa responsável. Eu busquei um consultor financeiro. Você está dando super certo. Que legal, Matheus. Aí, a dica do investimento. Se você tem dinheiro disponível para fazer um investimento, que tal investir para poder aumentar seu patrimônio? Então, faça um investimento. Isso, se você tiver dinheiro sobrando. Se você não tem, você tem que primeiro quitar todas as dívidas para depois fazer um tal de investimento. A sétima dica. Compartilhamento. Você está economizando, está tudo organizadinho. Aquelas coisas, tudo bonitinho. Só que aí, o seu marido, o seu filho está gastando além da conta. Então, quando você resolve fazer a organização financeira da sua vida, você precisa compartilhar com as pessoas que estão ali no seu convívio diário. Se você paga junto com o seu marido, se você paga junto com a sua esposa, se você divide as contas do filho, tudo isso você precisa compartilhar. Então, é importante, porque se você estiver fazendo sozinho, não vai adiantar. Porque você está economizando e o resto da família está gastando. Então, é importante você compartilhar. Ó, gente, agora a gente vai resolver nossa vida financeira, então vamos fazer tudo bonitinho. Vamos marcar o que a gente está gastando, isso vai se dar. Aí, isso, você vai ver que aos poucos as coisas vão se clareando e as coisas vão ficando muito boas para você. E você vai vendo onde o seu dinheiro está indo, onde você pode economizar, onde você pode gastar, tudo isso. E aí, vem a oitava dica, que é o monitoramento. O que é o monitoramento? Você fez tudo isso, mas se você parar de fazer, vai tudo por água abaixo. Então, você tem que continuar monitorando. Você escolheu a sua ferramenta? Continua fazendo sempre na ferramenta. Aí, você revisa, não deu certo, muda de ferramenta. Vê o que você está gastando. Ah, hoje, nesses meses, eu gastei mais com o mercado, eu queria economizar. Então, o que você pode substituir? Substitua produtos. Então, você monitora para ver o que pode ser adaptável à sua vida. Monitoramento é importante para ver se está dando certo ou não. Se você não monitora, você não sabe se está dando certo ou se não está. Então, é, vamos lá, Cate. Tem que fazer periscope. Todo mundo, quem ainda não fez periscope, entra lá, ó. Periscope, Bitly, Periscope Kalinka. Baixa um mapa mental de como fazer um periscope e um checklist, que aí vocês vão aprender a fazer um periscope rapidinho, porque é muito importante dividir esse conteúdo com vocês. Então, vamos revisar. São oito dicas. O mapeamento, você já fez. As ferramentas, economia, automatização, auxiliar, investimento, compartilhamento e monitoramento. Seguindo essas oito dicas, você vai ter a sua vida financeira mais tranquila, mais sossegada e poderá começar 2016 muito melhor. Então, essas foram as dicas de hoje. Se você quiser acompanhar um pouquinho, tem muito mais dicas no meu blog, kalincacarvalho.com.br. Lá tem dicas de organização pessoal, residencial e eventos. Tem material distribuído em todas as redes sociais. E aí, toda quarta-feira, eu estou aqui no Periscope, no Kalinka Organiza a Minha Vida. Mostra novamente o link do mapa mental. Então, tá, ó. É só entrar, ó. Bitly, Periscope Kalinka. É gratuito. Você vai baixar o mapa mental e o checklist de como fazer no Periscope. Quem tá aí do outro lado e ainda não fez Periscope, faz. É muito legal. Hoje eu tô recomeçando, depois de um mês de férias, de Periscope. Mas toda quarta-feira agora eu vou aparecer por aqui. Tá aquele nervosinho, mas não tem problema. Lá tem lá o checklist pra você ter sua aguinha, pra você ter tudo organizadinho, pra poder passar o conteúdo de maneira rápida e eficiente e que as pessoas curtam. Então, eu quero muito mais coraçãozinhos, gente. Coraçõezinhos! E aí, alguém tem alguma pergunta aí do lado disso? Muito top. Obrigada. Seja bem-vindo. Alguém aí é novo aqui, tá me vendo pela primeira vez, gostou do conteúdo, não gostou? Pode falar, não tem problema. Ninguém tem pergunta? Eu. Você é a primeira vez, Gilmar. Seja bem-vindo. Então, baixa lá o mapa mental pra você aprender a Periscopar também. Legal. Carol que indicou. Obrigada, Ká. Gostei. Então, toda quarta-feira eu tô aqui no Periscope às 14h30 dando dicas de organização. Peguei o finalzinho, mas vou assistir o replay. Tem problema, pode assistir. Qual o tipo de investimento? Eu não sou especialista em investimentos. Então, eu sou especialista em organização. Então, você tem que procurar um coach financeiro, um consultor financeiro pra poder te ajudar no melhor investimento pro que você quer investir. Tesouro direto. Isso. O Gilmar é investidor? A gente tem muitas especialistas, inclusive aqui no Periscope, falando sobre organização financeira e são consultores financeiros que podem ajudar no melhor investimento. Tem alguém aí na sala que é investidor financeiro pra te levantar a mão? O pessoal aí quer investir esse ano, hein? Não tem ninguém aí investidor financeiro pra ajudar a gente? Quero muito me organizar. Então, é bom começar. Preciso organizar minha casa. Legal. Então, dá um pulinho lá no meu blog, calincacarvalho.com.br. Dicas de organização residencial de eventos. Ah, legal. Meu financeiro é um caos. Então, é preciso organizar o financeiro. Essas são as dicas pra você organizar a sua vida, mas você precisa também contratar pessoas especialistas. Então, se você está com dificuldade, um coach, um consultor pode te ajudar qual o melhor investimento pra você. Porque o que pode funcionar pra mim, pode não funcionar pra você. Trabalha no mercado há 30 anos. Legal. Gilmar aí é consultor financeiro, trabalha no mercado financeiro. Super legal. Então, ó, gente, eu vou me despedindo de vocês porque eu não gosto de fazer lives muito compridas. Já passei meu conteúdo, então, se você curtiu, me segue aí. Toda quarta-feira, às 14h30, aqui no Periscope. É algo que precisamos realmente. Quando você se organiza, você tem o comando da sua vida. Isso é muito importante. E lembra, gente, organização é um processo. Você tem que começar, descobrir quais são as ferramentas que vão funcionar pra você e aí se torna organizado. Não adianta você falar ah, vou me tornar organizado de um dia pro outro porque isso não acontece. Você precisa ir com o tempo. Se você é uma pessoa que não é organizada, começa com pequenos hábitos de organização. Ah, agora eu vou organizar minha vida financeira, depois eu vou organizar os documentos. Aos poucos, você vai colocando a organização na sua vida e você vai ver que isso vai ser muito mais produtivo pra você e pra sua família. Disciplina é super importante, né, Gilmar? Legal. Farei um scope. Legal. Quem quiser vir bater no papo é hoje? Kátia, você vai fazer periscope hoje? Ó, gente, siga a Kátia aí que ela vai fazer periscope hoje. Eu quero muitos coraçõezinhos, gente. Ó, meus coraçõezinhos. Ó, esses aqui são pra vocês. Ó, ó. Isso, é importante muito você organizar tudo. Ah, amanhã, ó. A Kátia vai fazer amanhã. É importante que você organize tudo pra que você tenha uma vida organizada. Então, ó, toda semana eu vou falar sobre um tema legal, diferente, porque eu quero organizar a vida de vocês, quero ajudar vocês a se organizarem. Então, aqui a gente tem a roda da vida e eu comecei com finanças. Então, nas próximas semanas eu vou falar de outros oito temas pra você começar a organizar. E nós vamos ser organização da casa, sim. Mas como janeiro é o mês ali do apeto e todo mundo fica naquela coisa, eu fui falar um pouquinho sobre essas dicas. Essas dicas são de organização financeira pessoais. Se você quer saber sobre investimentos, empréstimos, essas coisas, você tem que chamar alguém que é especialista nessa área. Então, é super importante isso, tá? E não tenha medo de pedir ajuda, não. Pode pedir. Se você não conseguir, pode pedir. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, tem várias listas e checklists pra se organizar lá no meu site, kalincacarvalho.com.br. Tem várias listas e checklists que vocês podem baixar gratuitamente. Organização de doméstica, lista de compras, lista de mala de viagem, planejamento de metas, organizador diário, tá tudo lá no blog. Muito legal. Sua vibe é muito boa. Obrigada, Cátia. Eu vou assistir o SuperScope amanhã. Super legal. Então, tá. Se você ainda não me segue, me segue aí e eu encontro vocês. Qual programa de organizar minhas finanças? Existem diversos programas. Existem softwares, existem aplicativos. A gente tem que ver o que funciona pra você. Dá um pulinho lá no meu blog, você vai ver algumas dicas lá pra você poder acompanhar e ver qual ferramenta funcionou pra você. Lá a gente dá dicas de vários aplicativos e várias coisas, tá bom? Então, um beijão e até mais. Muitos, muitos, muitos coraçõezinhos. Feliz 2016 pra vocês. A gente se encontra na próxima semana às 14h30. Beijo, obrigado, viu, gente? Tchau. Vou dar um sorrisinho pra vocês, né? Vamos lá. Tchau. Tchau.